A CIDADE NO BRASIL Eu vou te falar com você, nós voltamos com medo, tá? Nós voltamos com medo e a cabeça já não foi a mesma mais, não. Nós estávamos trabalhando na coleta, 18 anos trazendo caminhão de lixo. Nós estávamos entre o coca e feijão e entre a empresa Vale. No momento que a lama, a barragem estourou, o motorista na hora quando ele viu aquele alvoroço lá, vindo a lama, o que acontece? Ele acelerou o caminhão e deixou nós para trás. Deixou nós para trás, nós jogando o lixo para trás, atrás do caminhão. Ele viu aquele alvoroço, aquela grita de socorro, ele acelerou o caminhão, foi para um alto que se chama o Alto da Santinha. Aí, aonde que nós não conseguimos apanhar o caminhão, nós foi correndo, sentindo o caminhão. Foi para um ponto alto, aonde que a lama não passou. Aí, já não tinha mais cabeça, trabalhando mais com a cabeça na tragédia lá. Pensando, por exemplo, gente, será que tem outra barragem para estourar? Então, já não foi a mesma coisa. Os motoristas falando a mesma coisa, ô gente, será que tem outra lama? Aí escutava um estouro, a gente já assustava. E assim está até hoje, a verdade é essa. A verdade é essa. Até hoje em 2023, até hoje está assim. Depois disso, eu não tive mais estrutura. Minha mãe, esposa, sofrendo, porque eu já não tive mais estrutura. A minha estrutura, ela foi por rio abaixo. Foi junto com a lama. Aí já comecei a beber, passar a noite em claro, e passava 20 dias sem tomar banho, sem saber que é banho. Eu mesmo, vou te contar da minha parte. Eu mesmo tentei, depois disso, tentei suicidar umas três vezes. Eu mesmo. A esposa que ficou na cola. Amigos, professoras, né? Gente bem estruturada, financeiramente falando. Suicidou por causa do nada. Agosto de 19, você entrou na justiça? Isso. Esse número de um centavo. Até agora, até agora. Aí ele fala que vai, recorre, que os advogados da Vale recorrem. Agora a doutora Janice está aí, lutando, né? Está lutando e eu acredito que vai dar certo.